E aí, Valdir? Galera, é o seguinte, boa noite, bom dia, boa tarde para todos que chegaram aqui. Eu me chamo Rodolfo Augusto e ele é meu amigo de gravação, ValdirFS, também tem um canal no YouTube, a gente grava junto. Tem vezes que a gente não grava junto porque ele trabalha à noite, né, Valdir? Então, tem muita gente já, e a gente está no meio da cidade, como vocês podem ver, a gente está no meio da cidade, carro passando, e aqui existe uma investigação, uma história, uma lenda, do jeito que vocês querem interpretar, tá? Desculpa a gente se tiver algum barulho de carro, de moto, está no meio da cidade mesmo para investigar. Então, eu quero só primeiramente explicar para vocês que às vezes eu e o Valdir, a gente não está junto pelo fato do trabalho dele, tá galera? Então, Valdir, hoje a gente está aqui, hoje é domingo, a gente tem mais duas e três investigações para hoje, tá? Então, galera, quem não é inscrito no canal, se inscreve e já deixa o teu like, que isso ajuda muito, galera. O like é deixar aquele, ó, aquele joinha, que isso ajuda a gente demais, tá? E aqui, galera, é uma antiga clínica que pegou fogo e acabou tirando a vida de uma, de uma doutora, né? Uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, uma doutora, e tirou a vida também de uma paciente que estava acamada, né? Estava fazendo tratamento, né? Então, no caso, estava sedado, né? Nesse dia pegou fogo e, se não me engano, morreu essa enfermeira e essa paciente. E o pessoal que segue a gente, daqui dessa cidade que a gente está, a gente andou, dá o quê? Uns 130 quilômetros de Londrina? 130 quilômetros da nossa cidade para vir nessa investigação. Vários inscritos mandaram para a gente no nosso Instagram, certo? Nosso direct, Rodolfo. Existe uma clínica, pegou fogo assim, assim, assado, e o pessoal fala que vê uma enfermeira andando pela clínica, né? Todo mundo fala que é o espírito da enfermeira, mas a paciente não. Então, a gente veio para investigar, para saber se isso é verdade. Então, bora para o vídeo? Vamos entrar lá, Valdir, então? Valdir, você pode ver? E é um lugar que é frequentado, cara. Olha a sujeira que está esse local. É frequentado, às vezes, por mendigo. Então, vamos tomar cuidado. Ó, tem... Tem uma cueca ali também, há pessoas passando na rua. Galera, é no meio da cidade, tá? É no meio da cidade. Olha. Aqui pegou fogo sozinho, galera. Acho que deu um... É que circuito? Fala. É... Problema na instalação elétrica. A gente não vai falar a cidade que é, galera, essa clínica, por causa do seguinte. Por pessoas poderem vir aqui, tá? Outras pessoas curiosas podem vir aqui nesse local e acabar acontecendo alguma coisa. Por quê? O teto pode desabar a qualquer momento, galera. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é estranho. Tá? O fogo ficou só o... Sim. Então, o teto pode desabar a qualquer momento. Entendeu? Então, ó. Se alguém descobrir onde é essa clínica, pelo amor de Deus, não venha neste local. A gente não vai citar o nome da cidade em nada. Nossa. Falaram que morreu... Que elas morreram lá no fundo, né? Nos quartos do fundo, né? Não. Caiu um... Um negócio de fogo na porta e impediu a passagem. Bom, é isso que me falaram, né? Nossa, velho. Que destruição, cara. Coitada das pessoas que estavam neste local quando pegou fogo, né? Tá, mas, ó. Se o pessoal comentou, Waldir, que o pessoal vê espírito, fica em alerta. Fica em alerta. Às vezes, não aparece nada, galera. Por ser no meio da cidade, um local muito movimentado, espírito, eu acredito que não fique em lugar muito barulhento. Não é não, Waldir? Oi, caramba. Cuidado com o prego. Hã? Dá que dá. Tá dando mesmo. Ó, uns armários, véi. É. De quarto e guarda as roupas, né? Não chegou a atingir, não. Não, né? É, mas aqui pegou fogo, cara. Olha só. O que ali é? Um banheiro? Era um banheiro. Era um banheiro. Caramba, pegou fogo em tudo mesmo, Waldir. Caramba. E nunca mais reativaram, nunca mais, é... É... Reabriram, né? Reabriram, né? Desconsertaram. De reformar, né? Reformar, né? Olha um pouquinho, mano. Vamos tirar a canicinha. Sim. Não é só o fogo, né? É assim, o acidente. Ó. Isso aqui provavelmente era do controle remoto da TV, da recepção. Provavelmente a TV... É... Aqui, ó. Provavelmente a TV era aqui, ó. O porte pra TV lá, ó. É. A televisão aqui, ó. Controle, ó. Cara, velho. Que judiação. A pessoa morrer queimada, cara. Aqui tem outro guarda-roupa. Nossa, eu acho que deve ser a dor. Comenta aí, galera. Qual que é o pior tipo de morte que vocês acham? Morrer queimado, afogado, baleado, acidentado. Comenta aí. Eu acredito que morrer queimado, eu acho que deve ser a forma mais cruel, né, velho? O que era morto usado como... Castigo antigamente, né? Ah, é. A comunidade. O pessoal queimava, o bagulho... É? Medo. Deus o livre, eu pago. Ó. Isso que eu falo, velho. Não tem... A pessoa tem que ter um coração muito ruim pra fazer isso com a outra pessoa. De observação, né? Eles acham que pode ser um mau contato, mas quem não pode dizer que com a pessoa intencionada falar que colocou fogo... Então. Então, galera. É uma coisa que ninguém sabe. Eu não sei certinho. A minha vontade era conversar com um policial da cidade e perguntar pra eles se na... Durante o... Colocou fogo na clínica pra se vingar de alguém. Um paciente... Você tá entendendo? Um paciente que foi... Foi... É. Não atendido? Sim, verdade. É, aqui já não pegou fogo, não. Começou, ó. Descaspou. Nossa. Galera, a gente vai tentar gravar esse vídeo pra vocês, hein? Mas o problema é o cheiro. Credo, mano. Será que tem alguma coisa aqui fora? Tá. Tem mais coisa lá pro fundo, ó. Tem. Lá pro fundo, lá. Tem outras portas. Esse aí. Hum? Ah, um corredor. Corredor. Vai pro fundo. É. Corredor que vai pro fundo. Hã? Ah, voa, né? O que você acha? Vai ou não vai? O problema é o cheiro, né? Cheiro. Cheiro parece. O cheiro tá forte. A gente não vai lá pro fundo. Tá lá? Vamos. E agora, Waldir? Nossa. Tá muito forte. Tem alguém aqui? Aqui já não pegou fogo, não. Nossa. Nossa. Aqui é uma clean hotel. Clean hotel, hein? Nossa, velho. Tem um sapo morto aqui, Waldir. Pode. É um sapo, cara. É um sapo morto. É. Cozinha temperado com amor. Que era cozinha. Refeitório. Deve ser onde fazia comida pras pessoas. Banheiro, né? É um refeitório. Nossa, mano. Tá muito. Tá muito. Eu não tô conseguindo ficar aqui. Galera. Se vocês viram algum espírito, algum canto. Eu quero que vocês deixem um minuto, tá? Comentem. Deixem no comentário. Porque até agora a gente não viu nada, tá? Ó, ainda tem lâmpada. Você acredita? Lâmpada. Essas lâmpadas tá tudo inteira. Será que essas lâmpadas funcionam, Waldir? Não tem energia mais. Aqui tem um lugar grande, ó. Então comenta aí. Se vocês viram alguma coisa. Aparentemente. Mas deve ter gente que vem dormir aí, ó. Comer aqui. Sei lá. Mas tá muito ruim de ficar aqui. Nossa, mano. Tá me embolhando o estômago. Tá? Nossa. Tá me embolhando o estômago, cara. Olha, Waldir. Olha lá, baixou. Olha. Olha, Waldir. Ela abaixou. Calma, calma. Eu vi. Tem alguém aqui fora. Vamos dar a volta. Eu escutei. Eu vi alguém aqui, ó. Foi aqui, não foi? Foi. O que que é aqui? Ah, aqui é a saída. Aqui é onde eu tava. Eu vi uma pessoa ali, Waldir. Também? Caralho. Deixa eu comentar aí. Se vocês viram, comenta. Mas eu vi também. Credo, Waldir. E agora? Cara, eu tô com medo agora de entrar lá dentro. Agora que eu consegui ver... Mas você viu, né? Eu vi. Ai, deixa quieto isso aqui, Waldir. Vamos vir em outra hora. Galera, a gente vai tentar trazer um... Comunicar um policial militar. Pra ver se ele consegue explicar pra gente o que aconteceu neste local. Tá? Mas eu vi. Eu vi alguém aqui, Waldir. Não pode. Tava aqui, né? Tava. Vai, vambora, Waldir. Deixa quieto isso aí. Eu vi alguém, cara. Eu vi alguém. Eu não tô louco, Waldir. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Eu vou chegar em casa e eu quero ver esse vídeo. Eu quero ver esse vídeo. Então, galera, se vocês também viram, comenta aí. Deixa no comentário se vocês viram. Eu vi só um cabelo branco curto. Cabelo curto, branco, sabe? Rápido. Você viu? Tipo, eu foquei a câmera ali. Falei, olha, Waldir. Ela agachou. Sumiu. Galera, é que tá bem cedo. A gente resolveu vir bem cedo. Agora deve ser umas sete e pouco da noite. Olha lá, Waldir. Olha lá. Olha lá, olha lá dentro, Waldir. Lá, 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 lá. Lá na porta. Olha lá, olha lá. Olha lá, tá andando lá dentro. Olha lá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha ali. Olha lá, olha lá. Se escondeu, se escondeu. Você viu, né? Eu vi. Não, não tem que vir com água benta, cara. Claro, as pessoas vão falar assim, ah, às vezes é um espírito que morreu, sofreu, tem que libertar. Galera, a gente não sabe. A gente não sabe. Tá? Então a gente tem que trazer água benta, trazer sal grosso, tem que trazer de tudo. Primeiro a gente tem que pensar na nossa segurança. É, segurança pra depois... Entendeu? O espírito tem que ter que te ajudar e vai entender que nós estamos tentando ajudar ele. Então... Vai, vambora, Waldir. Deixa quieto isso aí. Então, galera, a gente vai estar mandando um abraço pra vocês aí. Fiquem ligados. Vambora, Waldir. Demorou. Bora. Esse foi o vídeo, galera. Vou deixar esse vídeo por aqui, mandando um abraço aqui pra algumas pessoas, beleza? Um abraço pro Diego Carvalho do Paraguai, pra Nauana e a sua irmã Samile, pro Passandra Toscano de Portugal, pro Olício Miranda de Cabo Verde. Nossa, Cabo Verde eu acho que é na África. Eu acho que é na África, hein? Pra Vânia Correia de Portugal, pro Duarte de Portugal, pro Eduardo do Rio de Janeiro, pro Matos de Salvador, Bahia, pro Adrian Ricardo de Arari, pro Luiz Vitor, o Ricardo Batista, pra Isadora de Alto das Graças, Mato Grosso, pra ir pra Joriane, Joriane, acho que é isso mesmo, de Águas Claras, Mato Grosso do Sul, beleza? Um abraço pra todos vocês, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tamo junto.